PROC GAME Auem,имão,iuno,o Tem um desgasteiro.es Tem que ficar ansioso Ai o Вам Desgasteiro Ai eu dei uma rodada aqui Desgraçando E aí eu encontrei uma parte do jogo aqui Não sei se iria acontecer se você fosse seguir a história direto Rodando aqui, vasculhando Vamos dar um corte aqui pra parte que eu tô falando pra vocês Eu cheguei nesse ponto aqui, ó Eu abri essa porta E olha só, galera, que louco Olha que assustador esse troço, rapaz Olha, abri essa porta aqui Presta atenção, gente, que negócio é doido E eu olhando aqui, procurando a entrada que eu me perdi Acontece uma cena aqui Olha isso Olha que macabro Eita, porra Abriu sozinho as portas, mano Olha, no escuro Olha pra sua porta, seu quarto aí, vê se tá abrindo sozinho Olha o que aparece lá, meu amigo Eu não sei que fantasma é esse Mas é uma mulher Meu irmão Eu não sei se era pra aparecer Se não era Se ia acontecer depois Quando eu passasse por aqui Se eu realmente iria passar novamente Só sei que eu rodando aqui igual um besta Dedicaram com essa desgrameira aqui Antes de não ter vindo pra cá Tem um fantasma que fica voando ali Entre as portas, mano Toma, é uma mulher Não tenho muitos relatos sobre esse fantasma Um lugar fechado aqui Você perde no mapa, né? Cadê o fantasma? Vem cá, lazarenta Aqui, aqui Olha só que desgrameira, mano Não dá pra entender o que é Se é uma sereia Será que desgrameira é? E começou a ter mais fantasmas no jogo, né? A ter mais ataques de fantasmas Aqui, ó Ai, desgrameira Muito perto Sai daqui, demônio Cepado Mais um, mais um, mais um Já foi Não, foi não Mais um, mais um Ai, se escondeu, ó Dá uma raiva disso, cara Isso tá carregado aqui Com os negócios tudo top Isso tem que cancelar Ali, 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 ali Gente, que jogo doido Gameplay, galera Todos os dias aqui De segunda A segunda Semana toda De manhã De tarde E a segunda noite Ai, errei Meu Deus do céu Não sei Olha só Não sei quem é essa mulher Se alguém souber Deixe nos comentários Mas Enfim É Eu meio que adiantei aqui Porque esse não é o caminho Que eu deveria seguir Não é o caminho E aí, ó Se você for olhar a sala Aqui onde ela tá Não tem saída Tem uns itens aqui, né? Uns filmes E um 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 Fechado Fechado E essa porta aqui Não abre Olha só Ó Eu puxei Mas a porta não abre E tá trancado Pro outro lado Não sei se voltarei Mas enfim Vamos seguir O Game, né? Vamos a história do game O caminho Era esse Que eu tinha que ter passado Eu fui pro caminho Totalmente contrário É, galera Mistério Dos itens no chão Vamos lá O que que aquela mulher deixou? O que que a mãe Da Mikoto? Vamos lá É aqui, mano É aqui, gente Ó É aqui que acontece as coisas É aqui, gente Vamos ver Descer aqui Ó Olha O que que é isso? Tinha Não tinha Não tinha esse negócio aqui, gente? Não tinha, não Ó O item tá aqui no chão Vamos pegar Ah Vamos ver É um álbum De fotografia Ai, Deus Eita Nós A mãe dela Rapaz Vai enfrentar A mãe dela Aí Errou Caramba A mãe dela Era caçadora de fantasmas Girou fantasma, gente Que Loucura Essa mansão Mas é sério, gente Que loucura O que que esse Takamim Fazia nessa casa, gente? Bom, a gente Esse movimento é bem rápido, hein A mãe da Mikoto, gente Não dá pra pegar o item, não Cadê? Parece, Lazarenho Cadê? Cadê? Ai, perdi meu dano aqui, velho Ela subiu de vez No chão ali, ó Ela se suicidou, cara O porquê? É que ela via mortes Ela via A cabeça das câmeras Ela aumentou a pressão Esse jogo é doido Esse jogo é muito doido É Eu tô pensando Seriamente Em fazer o 2 Deixa nos comentários aí Se vocês querem ver O Fatal Frame 2 Aqui no canal Deixa aí, mano Deixa aí que Se eu tiver coragem De fazer mais um Faça, hein Uh, desgaste É pra assustar mesmo É pra assustar mesmo Ela azarenta pros infernos Eu sou sua filha Sua desgrimeira Toma Mais um, mais um, mais um Toma Mais um, mais um Ai, errou Corre, 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 corre Opa Revelou uma coleção De bonecas Ali, gente É o segredo Das bonecas Beleza, então Capturei aí Vou capturar Um desse A pavaleza Essa mulher cega Parou de mexer o saco Beleza Aonde foi minha filha Eu tô aqui, menino Vamos ver o que tem Aqui no chão, galera Que eu vim aqui Pra buscar Isso tá brilhando aqui Nota de morte De Iae A mãe dela Nota de falecimento Vamos lá Querido Rioso É tudo culpa minha É tudo porque Eu deixei Mikoto Usar a câmera Naquele dia E agora Os espíritos do mal Vieram E levaram ela Para longe de nós É tudo culpa minha Me desculpe É, pediu desculpa aí Ai, ai Ela se suicidou, né Garotas brincando A fotinha aí Garotas brincando Foto de família Foto de Kiri A Kiri A Kiri É a menina Do kimono Bem, pessoal Agora vamos Ver que bonecas São essas Eu sei que aqui A sala das bonecas É uma salinha Aqui do lado Onde tem umas bonequinhas Aqui, ó Uma mesa Na verdade Esse jogo Tá cheio de boneca, né Bem aqui, ó Essa salinha aqui Onde eu comecei É, esse capítulo, né O dia 2 Vamos ver Ó Já deu um negócio aqui De câmera Vamos investigar Aqui pra ver Ó As bonequinhas aqui Legal Vai ter uma foto Pra ver de qual é O que vai aparecer Uma boneca Cobrindo os olhos Aparece no e-mail A outras bonecas Tá de costas Para as outras ali, ó Ai Eu acho que é outra foto Sem querer Gasta Bem aqui Elas aparecem com bonecas Na foto A mesa Não está acessível Quatro bonecas Vão no centro Vamos ver o que a gente Descobre aqui Lado de cá Tem o que? No chão Tem nada Vai entender, né Deve ter algum puzzle Aqui Alguma coisa Aqui tem Mais bonecas Ali, ó Ah, a mesinha ali Galera, ó Opa Uma erva Aí, ó Quem é que está Descobre? É a que estava De frente pra mim, né Acredito eu que seja Essa daqui Essa daqui Vamos ver Ó, essa mesmo Miku É essa boneca certa Show de bola Pegamos as bonecas Bonecas da Cagone Agora dá pra colocar a bonequinha ali Será? Vamos ver Cagone Vou dar no centro Cagone Cagome Cagone, não Cagome Tem uma máscara estranha Dentro da gaveta Conseguimos a máscara Zangada, galera Agora a gente consegue Abrir aquele portão Lá dos espelhos Lá na caixa prego Beleza Pura Mano, velho Conseguimos achar a máscara Que trabalheira Desgraçada Bem Então vamos fazer o seguinte Já que eu consegui A nossa máscara Aqui Não é que eu vou virar A máscara É uma máscara Tem uns pregos nela Que furam os olhos Da pessoa Que desgrameira Tá doido Vamos ali agora Pro caminho certo Vamos seguir o caminho certo Que é pra cá E a gente pega O nosso rumo Da Onde tem que colocar a máscara Mas Isso eu vou deixar Pessoal No É aqui O ponto Eu acho que tem um ponto de save Aqui Se eu não me engano É, tem Quando a gente começou Essa gameplay De fato Então vamos lá É Eu vou salvar aqui Então no próximo episódio A gente continua E leva a máscara Pra ver o que acontece Beleza Não perca o próximo episódio Acompanhe com a gente Fique somente com a gente Tamo junto Obrigado E valeu Um abraço a todos E boa noite E bons sonhos Fui